Música 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 Começou o cutscene sem eu fazer nada Música 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 I tried locating Tris But the mist disrupts the megascope There's a weak signal nearby Probably on the other side In the Kidwani camp? You'll have to pass through the mist There's no time to lose I'm continuously scanning the battlefield I'll show you the way through I'll find you when you enter the mist Farewell then We still need royal blood I know, Henselt We need his blood, not his death How many times do I have to tell you I'm not a Kingslayer? Ok galera A Filipa tava relaxando aí de boa Mas Atrapalhamos aí Mas ela vai voltar pro que ela tava fazendo Outra coisa Aqui eu tô fazendo a... Onde está, né? Atriz Merigold Mas eu acho que dá pra gente fazer outras missões Para caso a gente... Pra gente conseguir fazer as paradas, né? A gente tem bastante missão aqui Eu vou atrás dessa aqui, ó Batalha Eterna Encontro o estandarte da bandeira de Doom e a espada de Vandergriffen Então vejo conflitos sobre os interfaces remanescentes Então eu vou pra fazer essa daqui, ó Convenço a Cecil Burdon a abrir o portão A gente vai tentar achar uma parada com as Harpias, se eu não me engano Bora falar com o Cecil aqui na casa dele, né? Ele deve tá dormindo Uh-huh O meu grandfather locked that gate for a good reason Imagine if we could all go in there to look at those dreams Dwarves, peasants, their Scoia'tael Adernian nobles, even All seeing the desires of others Terrifying It would be the end of Vergan What's more, legend has it the oldest stolen dreams can become reality And I don't want nightmares stalking Vergan's back alleyways come nightfall Open it I'll make it quick Stop pissing me off You're acting like a drunk suitor No means no You know, don't know if I should mention this But the dream I found belongs to you What are you talking about? It's an embarrassing affliction, I imagine Hell, even something of a political liability in your case Some might even call you a freak You're the alderman An age's old tradition is vested in you On top of that, you now lead the preparations for Vergan's defense You wouldn't dare Imagine your ancestors carved in stone Condemnation, not pride on their bearded faces Who knows? Maybe you'd keep your office But you'd be the talk of the town for ages And your nephew Poor kid I'd open the gate I'd open the gate I'd be sober as a judge to the end of my days And I aim to keep my word I don't give a damn about ages old traditions And piss on loose talk But you're right I cannot compromise Vergan's morale You must bury this thing The secret dies with you Never to be spoken aloud Understand? I do Thanks, Cecil And good luck staying sober Hmm Bom, a gente vai ter que ir pra uma caverna agora Eu nem imagino onde deve ser Vamos abrir o mapa aqui Pra gente achar a localização aqui Da onde a gente tem que ir Vai ter que vir por acá E aí, sei lá Abre o mapa novo E a gente vê o que que tem lá Hoje, é... A gente tá aqui bem no final da cidade aqui A gente vai ter que vir pra um canto meio louco aqui Eu vou ver como é que chega lá É um pouco longe Quando eu chegar mais perto eu volto Senão fica um vídeo muito grande Acho que é pra cá, galera Nessa casa aqui Vamos ver se é por aqui mesmo Porque a gente tem que vir A gente tem que ir, ó A gente tá pertinho já A gente tem que vir aqui, ó Normalmente a gente vai ter que... É, é isso mesmo A gente vai ter que descer por aqui E aí E aí a gente vai chegar ali No covil ali Das arpias Peguei a espada errada, galera Não tá funcionando nada Do meu teclado, cara Peraí Aí, agora vai Caiu no chão Essa aqui é a melhor magia pra arpia Pra que ela caia no chão Agora a gente bate em vários inimigos Se ele estiver em uma linha perto E arpia é fácil, cara Não é difícil de matar, não Nossa, aí sim Tô matando bastante arpia aqui, velho Tem um ninho ali Será que é delas? Ó, essa daqui é uma arpia mais diferente Ó, ela é erinia Nossa, tem bastante arpia lá embaixo Olha, galera Cara, eu vou ter que matar muita arpia Pra chegar lá Ah, primeiro dano que eu tomei, galera Deixa eu dar uma olhada Pra ver se essa erinia Ah, não vou ficar olhando, não Tem mais elas aqui Uma Opa Cuidado, né, galera Não compensa ficar tomando bastante dano De vários bichos juntos Eu posso morrer por causa disso, né Mata Ela tem uns negócios que são sonhos Ela rouba os sonhos das pessoas Meio estranho isso Mas é isso que acontece Não sei se isso é da própria mitologia da arpia, cara Bom, vamos ver Já vi alguma arpia diferente Que é aqui que a gente tem que vir Bom Não apareceu nada Porta destrancada Jogo salvo Então a gente pode ir onipotente Que é aqui que a gente tem que vir É, aqui tem umas arpias mais fortes, hein A arpia selando Não sei lá O que é essa Sei lá ainda Deixa eu mudar aqui pra Igne Acho que Igne é legal de usar também Pô, mas pra que que tem um portão Se aqui tem, tipo Negócio lá em cima Tem mais arpia pra matar? Não, não tem Tipo A gente entra num portão Mas é aberto As arpias vão lá e passam, mano Será que foi um Will Descript? Deixa eu não saber, né Galera, eu tô louco pra terminar esse jogo aqui Pra jogar o 3 Eu sei que esse jogo ele é muito história e tal Mas, cara, é muito legal É, é ou não? Ele realmente parece, tipo, um seriado assim, tá ligado? Você tem que fazer escolhas Além de ficar lutando e tal Isso aqui não dá pra coletar? Achei que dava É, tá bem repetitivo A gente tá avançando aqui, mas... Ele tem algumas frases prontas Vou falar isso pra quase todos Ou, tipo, que o cara aí é feio Ou, tipo, se é mais feio pessoalmente Vai Lançar A gente já tá chegando ao nosso destino, galera Dead Ó Eu gosto muito dessas músicas de batalha do... Do Witcher, cara Acho muito foda A gente tem dois caminhos aqui, mas a gente vai pro mais escurto. Nossa, tinha uma pedra dessa lá na... Ela vai invocar algum bicho maldoso aí, mano. Tamanho do negócio. Vamos lá pegar. Puta, a Cidia é do mal, mano. E ela ajudou a gente com o Kairan lá, mano. Observe os sonhos. Eu já observei os sonhos. Sonho de Leto. Ai, mano. Peguei o sonho de Leto. Caraca, velho. Caraca, mano. Olha o todo de bicho. Mate sem parar. Mate sem parar. Meu Deus. Meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus. Morri, velho. Calma aí, gente. Calma aí, gente. Calma aí, gente. Vamos com calma aí, gente. Vou ver se eu consigo matar esses bichos aqui. Pra ver se não aparece tanto depois. Não sei se é isso, mas... Acho que compensa. Tenho um sonho aqui, ó. É pior que não apareceu a pia normal, tá ligado? Só essas, mano. É forte, gente. Vou pegar tudo aqui, mano. Olha a mutagem dos efeitos críticos. Vamos lá, vamos lá. Vai, galera. Pegar o sonho do Leto. E vamos ver se a gente consegue... Sair correndo na hora. Vamos tentar lutar... Em um lugar mais fechado, igual eu tô agora. Assim, ó. Porque aí não vem tudo, tá ligado? Acho que dá. Assim dá. Macete. Vivendo e aprendendo, galera. Vivendo e aprendendo. Espera que eu vou ficar com fadiga, cara. Isso vai ser muito difícil. Eu tô com a espada certa? Tô. Beleza, só falta um. Nossa, matamos um inimigo pra caramba aqui. Eu achei que ia vir uma arpiazona e tal. Malandra, mas... Porra. O qual mais poderoso eu já peguei, né? Vamos ver o projetor aqui. A gente consegue ver as... Sonho de Leto a gente já viu, né? Vamos ver o cristal vermelho. Tem um cristal azul que a gente deixou passar também, né? Nossa, é o dragão, galera. Olha ele ali. Esse aqui é o mais forte. Eu acho. Beleza, era isso? Beleza, conseguimos aí mais um negócio e a gente vai voltar pra cidade. Mas o vídeo vai ficando por aqui, galera. Muito obrigado a vocês terem assistido. Se inscreve no canal se você não é inscrito e deixe sempre o seu joinha aí, caso você tenha gostado do vídeo, ok? Muito obrigado, então, galera, e fui!